Salve, salve, galera! Tudo na paz! Meu nome é Matheus Souza, eu sou artista cênico e esse ano eu sou artista orientador de cenografia e figurino. E esses vídeos têm uma realização da FUNDAC, Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, e das oficinas culturais. Então, continuando o nosso estudo dirigido e verticalizando agora na parte da iluminação e da montagem cênica, vocês vão ver agora um pouquinho de como funciona por trás das cortinas, por trás das coxias, alguma contrarrecriagem, as maquinarias e também montagem de iluminação digital e de também preparação de luz, de mesa e das várias técnicas. Aquecimento de velho, hein, Felipe? Se der a corda da calça... A luz? Você vai... Tá lindo! Quando eu acordei, a gente se deixou um pouco, eu falei, enfim, não vai ser bom o time. E aí Esse aí é o principal, né? Bom, como é que tá nesse? Deixa eu fazer uma na sua casa? Pode ser? Lógico. Pra ele fazer a infração remota, né? Vai, Cris. Onde está? Tá. Cistão de novo, vamos lá, senhorra. Regrafilmést quando chegou, vai para o verdicto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui.